A CIDADE NO BRASIL 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 Caralho! Pode-se, pode-se, pode-se! Vamos lá! Oh, puta! Não, não, puta! Não, não, puta! Ah! Andalá! Andalá! Não está ligado, Mike! Ah! 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 Oh, ultimo! C Probleme? Aut successor! Aqui é o lečito! Wow! Jéssica! V bride! Jéssica, to a caminha! To a caminha! Jéssica! 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 Oh, no, Michael! Jéssica! No! Oh, no, Michael! Jéssica! NÃO! Oh, Deus! Não, Jéssica! Meu Deus! Jess! Jess! Estás bem? Ajuda-me! Jéssica! Mas que caralho! Azi! Metropolitan FERNOUM IVA A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL MAS QUE PORRA VAI ENCRAVAR O CARA Jesus, tem que dar! 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 Jesus, tem que dar!